Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canalzinho Anderson Viu a Monique Vlogs Pra ti que ainda não me conhece, me chamo Viu a Monique Começando o vlog de sábado à noite aqui, gente, que dia gostoso, que dia maravilhoso Hoje eu gravei o vídeo pra vocês dos nossos tapetes novos Se tu não conferiu, vai lá conferir porque compramos dois tapetes gigantes e lindíssimos, gente, sério Gigante pro tamanho da nossa casa, né? Talvez pra ti seja pequeno, enfim, mas pra mim é um cobertor de um negócio aqui, entendeu? Bom, gente, vou começar a fazer a nossa janta porque já é sete e meia da noite Se a janta é noite, claro, viu, enfim Hoje eu vou fazer sobrecoxa assada com batata, o Anderson ama e eu também Eu amo frango, gente, sou louca por frango, sério É barato e o negócio é bom, eu amo frango, amo E é isso, gente, eu já deixei ele temperadinho já Era 4 horas da tarde, eu já tinha descongelado, já tinha colocado os temperinhos Só botei aqui na geladeira pra conservar mesmo, né, gente? Pra não... eu tenho sempre medo que vai que apodreça a carne, né? E... pra pegar bem o sabor do tempero Pra o Anderson parar de reclamar que às vezes o frango não tem gosto E é isso, vou mostrar pra vocês aqui agora Olha, gente, que lindo esse frango! Eu coloquei o meu temperinho de salsa desidratada... É, desidratada, né? Aquela salsa sequinha É... coloquei um tempero de salsa, cebolinha e alho Que é tudo em pó, tá, gente? Coloquei alho, piquei 4 dentinhos de alho aí e coloquei aqui Coloquei vinagre e óleo de oliva, tá? É interessante, uma coisa até que eu esqueci de fazer hoje, gente Furar, tá? Eu sempre gosto de furar Até esqueci hoje porque... Hoje nós estávamos tentando tirar o ar Pra ver se tinha ar no sistema aqui da torneira, né? Pra ver se ela pegava um pouquinho mais de pressão Mas não deu muito certo, ó Aí a gente vai ter que comprar um kit Pra resolver esse problema Um kit que vai ajudar A pegar a água direto da rua Que daí tem mais pressão Sem pressão nem o aquecedor funciona, gente Agora com o inverno chegando é sacanagem Tu ter aquecedor instalado e ele não funcionar, né? Então a gente ficou a tarde toda em função disso E eu acabei esquecendo de furar a carninha, ó Eu gosto de fazer isso que é pro sabor Tempero entrar na carne, sabe? Não ficar sem gosto Então eu vou pegar uma travessa aqui Já liguei o forno, ó Deixei ele pré-aquecendo Agora aqui, vou colocar um pouquinho de óleo na forma Tá? Pegar aqui, ó Nossa carne Não, pegar com a faquinha mesmo E colocar Aita que eu respirei óleo na roupa toda agora Eu vou colocar tudo, gente Porque eu quero economizar Gás aqui, tá? Então eu vou assar tudo de uma vez Depois a gente só requenta e come, tá? Não precisa ser uma noz desolhuda Que nós não comemos tanto assim Só temos tamanho mesmo Aí vou colocar aqui, ó Aí assa tudo, né? Aproveito o gás Assa tudo de uma vez E depois esquenta Que sobra Ai, meu saquinho sujo Hoje pra quem viu Não tem pele Ai, vai aqui Hoje pra quem assistiu o vídeo aí Dos tapetes Viu que nós compramos marmitinha Compramos Marmitex Pegar o alho também, né? Então Só tem macarrão que eu fiz Que eu fiz aí O macarrão com maionese Tem a receita aí no canal E aí nós vamos comer franguinho Com o macarrão em maionese Agora pode eu colocar lá pra assar Bem gostoso Anderson tá fazendo check-up no carro Toda semana ele vai mexer Vai ver como é que tá as coisas Né, amor? Aí tá vendo ali Que ele andou Tendo que ir lá destrocar o alarme Lembra que eu falei pra vocês Que ele comprou o alarme do carro novo? Né, que o nosso tinha dado problema Aí ele foi lá e comprou Outra central de alarme nova E aí ela deu problema também Dessa semana ele foi lá Destrocar pra ver o que tinha acontecido E aí ele tá lá vendo, né? Se o rapaz que fez a instalação lá Deixou tudo certinho Do jeito que ele gosta, sabe? E se até ele estiver nos assistindo Não é que ele não confia no teu trabalho, tá? É porque realmente ele gosta de ver E é isso Então Ó, botei 7,5 franguinho Lá pelas 8,5 Então eu acho que ele já vai tá bom E é isso Agora eu vou lá assistir meu caso de família na sala Apagar luz, né? Pra economizar Gente, que dó Cortou meu coração agora Eu fiz o macarrão quinta-feira, né? A gente almoçou, jantou Aí no outro dia almoçou, jantou Hoje Infelizmente minha geladeira secou ele Não tinha mais volta Não tinha mais recuperação E eu fiquei com medo também ali do... Que eu coloquei ovo, né? Aí eu fiquei com medinho de comer Vai que Deus do Livre deu uma intoxicação alimentar E a gente não sabe Mas secou Virou pau de novo Aí joguei fora Mas tinha pouco também Não era muita coisa não Aí resolvi fazer um arroz aqui de última hora, ó Arrozinho com batata Temperinhos Franguinho já ficou pronto ali, ó E é isso Agora é só esperar o arroz ficar pronto Arrumar a mesinha E partir o jantar Eu acho que tem alguém, gente Limpando O quarto Ah, meu Deus Tá sem camisa Tá organizando a bagunça Tá organizando a bagunça? Tô tentando Tá Tentamos Tchau Casas de família tá rodando, ó Forte ali na sala Tô assistindo bastante, gente Sério, eu amo esse programa É que às vezes a tardezinha Não dá tempo de eu assistir Então eu deixo pra assistir pelo YouTube mesmo, tá? Então se você escuta Ai, que susto! Aparece que nem a mama penada Encostando as minhas costas Credo Bom, até me gaguejei aqui, ó Arroz ficou pronto Eu esqueci de colocar a batata pra assar junto com o frango E, gente, olha o tamanhinho que ficou o frango Nossa, que sacanagem Olha o tamanhinho, meu Deus Aí sobrou a maionese, ó Da... Da marmita Da marmita, é isso mesmo E refrigerante também do meio-dia Aí Anderson tá limpando as coisinhas dele Aí ele tá jogando na mesa achando que pode, né? Nem pergunta, mas enfim É isso Tá, aí, ó O que eu vou fazer, gente? Vou fazer meu pratinho aqui Botar aqui, ó Não vou botar miséria não Porque, né? Fiz com muito carinho pra comer Hoje é sábado Pode Aí eu vou pegar um pouquinho só Aqui, ó Do queimadinho do frango Só pegar um pouquinhozinho aqui, ó Assim Olha que delícia, gente Meu Deus Meu Deus Misericórdia Que susto Eu até molhei o negócio Aí aqui, ó Pegar um frango Olha Pegar um pouquinho de maionese também Ai que pratão de sábado, hein? Tem janta melhor que essa? Meu Deus do céu Partiu comer, gente? Partiu Partiu, amor? Mamiquinha Bom dia, domingo Gente, eu e o Anderson jantamos E capotamos no sofá, né, amor? Isso Esse aqui deitando no sofá A gente capotou, gente Sério Dormimos E acordamos agora Graças a Deus Agora é quase meio-dia Já é meio-dia, eu acho 11h50 E nós estamos indo almoçar na sogra Na minha sogra Só descer a escada Que difícil, né, gente? Estamos longe É, estamos muito longe Bom, para quem não sabe A minha sogra mora embaixo da nossa casa, tá? Nós mora em cima, ela mora embaixo E aí, então, é só atravessar o terreno E é isso aí Bom, depois... Agora eu não sei por que que descarregou Ficou ligado Quando eu não tinha o outro lado Anderson, comprei esse pendrive bluetooth aqui, ó Que você baixa as músicas no seu celular E aí depois você conecta ele no rádio do carro E pode colocar as músicas que você tem no celular via bluetooth pra ele, entendeu? Então, não precisa ficar... Porque antes a gente sofria Meu, a gente sofria muito, gente Pra baixar a música no computador Passar pra um pendrive E depois botar no carro Por que que a gente sofria? Porque o nosso computador é lento demais Ele nem funciona direito Depois que ele pediu pra atualizar lá Que o computador pede pra atualizar Eu não entendo muito disso Ele foi pro Windows 10 Depois que ele foi pro Windows 10 Eu não consegui mais editar vídeo Não consegui mais mexer Porque ele nem liga mais, né? E pro Anderson baixar a música também Ele não baixa mais Por exemplo, você tenta baixar um arquivo Vou dar um exemplo Eu tentei salvar meus vídeos Ele não vai... Ele não tem pra onde salvar, entende? É isso que ele tem uma desculpa Ele não tem pra onde salvar Então ele não salva Então o Anderson já tá um tempo já sofrendo com isso De não conseguir baixar as coisas E agora pelo menos a gente baixa lá no aplicativo no celular E ouve pelo celular mesmo Só que daí transfere... Por Bluetooth E é isso, gente Botei roupa pra lavar ali Botei roupinha do Anderson pra... Do Anderson não Né? Nossa Botei roupinha nossa ali pra lavar Aí eu vou almoçar Eu acredito que na hora que eu voltar já esteja pronto Aí depois é só estender, né? E daí a gente já vai lá agora dar o almoçinho da Zara e do Thor E eu vou mostrar eles um pouquinho pra vocês Então, meus filhos O que vocês fizeram com a cama que eu dei pra vocês, meus filhos? Comprei uma cama com tanto carinho Olha o que vocês fizeram com a cama Sobrou nem um fiapo da cama E o teu brinquedo daqui que você apitou a noite toda? Apita aí pro pessoal ver se apitou a noite todo esse negócio Vai Ele vai tentar pisar em cima Não, não grita comigo Anderson Tô no automático, né? Olha aqui, mocinho Tu não berra comigo, seu malcriado E você, olha o patati, minha filha O que você fez com o patati, filha? Vem aqui com a mamãe Vem, ô minha princesa Ô minha princesa Não, amor Gente, ele machuca ela pra não ficar em mim Vem, filha Não É, ela não chega mais perto porque eu disse que ele machuca Hein, filha, vem cá, vem Filha Tá sumido Não, tu Almoçado de pancinha cheia Gente, vocês ficam fazendo essas brincadeiras bestas Tá assistindo filme Do nada, uma fica sacando o outro Quase que eu mordi meu peito por tua culpa Sai Mordeu mamicão Eu não, né, gente? Vou morder a mão nem sendo daquilo que eu fiz Sai daqui Agora tu machucou, cabeção Cadê as roupinhas? Me chamou de massa de pão, hein? Não cabe o pãozinho, vem Vem, meu chineto Já anoiteceu por aqui Ai, gente, vai lá comprar um negocinho pra nós agora Dormi uma tarde toda Dormi toda torta no sofá Agora você não dormiu Tô assistindo sério, né, amor? Ai, gente, mas olha Até pra dormir cansa Até pra não fazer nada cansa Ah, agora vamos lá comprar um Um negocinho e já voltar pra casa Voltar por quê? Vai comprar porcaria Olha, Andressa Não compro porcaria Nunca compro porcaria Não fala assim do meu sorvete no inverno Ai, minha mãe veio me chamar de louca pra cima Mas é isso Desejos, né, gente? Desejos Deixa eu adrancar Bota o calhado de cima ali Ah, tá, tá Chegamos em casa Fomos lá buscar um potinho de sorvete A nossa janta Olha isso, gente Sanduichinho natural de frango Hã? O quê? O que rendeu sorvete Afinal das contas Sorvete É Vamos pra buscar sorvete Viu? Voltamos com o lanchinho e batatinha, gente Tomar nosso refrezinho aqui E é isto Gente, só elogio pra aquele aparelhinho lá do De bluetooth e de música, tá? Funcionou muito bem Eu não posso mostrar pra vocês a A música, né? Porque senão o YouTube corta nós Ainda não corta porque eu não recebo Mas um dia vai cortar Então por isso que eu evito É essa aqui, ó Car bluetooth Aquele aparelhinho que eu mostrei pra vocês Tipo um pendrive, sabe? Eu, pelos dados móveis Funcionou muito bem, gente Sério, muito bem Quem tiver música Não trava quase Não trava É, não trava Dura a bateria mais ou menos Umas duas, três horas Eu não sei porque eu fui aqui perto, né? Então Isso aí eu teria que testar mais vezes Mas Muito legal Gostamos bastante, gente Na internet é isso que eu quis dizer É Duas, três horas Ah, a Zara aloqueou lá fora Aí é isso A gente comprou faz um tempo A gente pagou dez reais Aqui na lojinha No lojão astral Só que o rádio nosso não dá de colocar, né? O rádio O rádio que a gente tinha Não tinha como É, no último vídeo Eu mostrei pra vocês Que a gente comprou um rádio novo Pro carro Então Aquele lá como Dá pra conectar as coisas na frente E ele é cabinho de fone, né? Não é cabo de É P2 Cabo P2 Pessoal Isso E é isso, gente Super recomendo Pra vocês Pra quem quiser Ouvir musiquinho no carro aí Vocês viram Acompanhar a nossa janta De ontem Sábado E hoje Nossa jantinha de domingo Nosso franguinho aqui Então é isso Parte de papá Gente Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Esses dois dias aí Com a gente, né? Não filmei muita coisa Filmei só realmente Que eu achei Essencial e necessário, né, gente? Porque a gente praticamente Dormiu o dia todo Domingo Sempre é o nosso dia de folga Sábado O Anderson Tirou pra limpar Algumas coisas Do cantinho dele Que ele tem um cantinho aqui Onde ele guarda Como é que eu vou explicar pra vocês? Documentos Coisas que Ele troca no carro Algumas coisas ele guarda Entende? Deixa eu ver aqui por cima É esse tipo de coisa É cabo que ele não usa mais Entende? Então ele separou tudo Que ele vai jogar fora aqui Já deixou aqui Amanhã eu jogo Amanhã, segunda-feira Dia de lixo, né? Aqui, ó O uniformezinho dele Passadinho Fui lá recolher a roupinha A roupinha já tava ok Já tava sequinha Como tinha que ser E... É isso, gente É isso Amanhã eu gravo O vloguinho pra vocês Segunda-feira de Limpando a casa e tal Acho que o mosquito Me mordeu Agora com essa época De mosquito da dengue É até ruim falar isso, né, gente? Mas, ó Salinha maravilhosa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tapete novo Olha isso Que maravilha, gente Lustrezinho Tudo perfeito Como eu queria Graças a Deus Muito obrigado, Senhor Por tudo E é isso, gente Vou finalizar o vlog por aqui Se tu ainda não for inscrito Eu quero saber O que que tu tá fazendo Com o tempo de sobra E que tu ainda não apertou O botãozinho aqui embaixo, hein? Faça esse favor Que isso aqui é essencial É importante sim Que vocês nos assistam Mas é mais importante ainda Vocês estarem inscritos aqui Isso vai ajudar muita gente É muito gratificante Saber que tem mais de 400 pessoinhas aí Nos acompanhando E é isso Fico muito feliz E muito grata Eternamente grata Anderson também Mas agora ele tá tomando bem Então É, não tem como ele falar Mas enfim É isso, gente Fiquem com Deus Grande beijo E Até amanhã Tchau